oi e agora para fechar com excelência vamos estudar o dólar comercial e também o câmbio o gráfico semanal do dólar comercial e serve a divergência já tocou na média já engolfou olha o cenário o preço acima da média móvel no gráfico semanal já retornou a média e lá vilela e o histograma mec de mostrando e os vendedores já estão presentes e a força vendedora está aumentando gradativamente aqui no semanal estamos em época de política em época é de política americana tem muito contexto aqui e é importante ficar atento lembrar todos o sistema está sendo usado hoje no mundo econômico e político é altamente obsoleto é um sistema velho muito velho obsoleto é igual velho a gente tem que tomar cuidado e proteger o nosso capital proteger o nosso patrimônio tomar muito cuidado deixar o seu patrimônio dentro de um banco gente e cuidado absoluto deixar grandes patrimônio dentro de um banco tá não tem garantia cara e se liga no movie e se vocês sabem você vocês sabem qual é a garantia e por cpf e na bolsa brasileira e se você ingressa na bolsa brasileira e se cadastra você tem um seguro e quanto é o seguro ou cpf obrigado bruno e o seguro é de duzentos e cinquenta mil reais então se você tem um milhão de reais lá dentro da bovespa da b3 você está seguro com apenas duzentos e quenta mil o teu milhão lá nos estados unidos clavos galvão tá botando ali é duzentos e cinquenta mil dólares isso chama-se aqui no brasil e fundo garantidor de crédito o famoso fgc e o cleiton já disse que uma wallet hoje em dia está muito barato não tem desculpa para não ter e obrigado vilela e hoje já vou perguntar agora vocês têm que estar consciente disso em 172 pessoas aqui vai lá no banco amanhã todo mundo junto nós 172 pessoas vai lá e pede teu dinheiro eu quero encerrar a minha conta e me dá minha grana o que que vai acontecer conta aí vamos ver quais são os exemplos que vou te dar vamos ver quais são as desculpas vamos ver o que que vocês imaginam que vai rolar e encerrar com eu não quero mais te usar banco me dá meu dinheiro aqui e aí e não tem eles vão dizer que não tem o dinheiro cá eles vão dizer exatamente o que o maurício colocou o senhor nós não temos o seu dinheiro aqui conosco o senhor só tem que agendar e sabe porquê adivinha porquê porque eles estão usando o seu dinheiro para atuar no mercado financeiro então por favor cara lá e nas américas setenta e quatro por cento das pessoas sabem operar no mercado financeiro e olha só e aí exatamente até r nós temos um cartão novo sem anuidade né é isso aí boa noite já tá r Obrigado Carlos Ferreira, grande Carlos Ferreira Boa noite a todos, obrigado Mr. mais uma vez Pela aula de hoje, obrigado Estamos juntos 3% 3% Sabe mexer no mercado financeiro aqui no Brasil Olha lá O João Acongue falou Professor, aconteceu isso comigo na Caixa Econômica Eram apenas 2 mil reais na época Estão vendo isso? Tem que tomar cuidado O Clayton disse Eu fui comprar um carro Acho que até o presidente do Banco Central me ligou Para saber porque eu estava retirando aquilo tudo E que nem era tanta grana Olha aí Tem que dar satisfação do teu dinheiro, é cruel, né? Exatamente, Bruno Henrique A educação financeira nas escolas Deveria ser obrigatório Concordo em gênero e grau Esta E a educação sexual Duas coisas Fundamentais Educação financeira e sexual Assim não teria tanta Gente aí Perdida no mundo Com um monte de coisada feia para fora Com essas duas coisas Né, Bruno? Ensinando as leis da prosperidade Ensinando como Como agir, né? Como tratar Como ser um ser Sexual Que é o instinto, né? Tem que aprender Saber Ó, e o Roger disse Imagina se explode a guerra nuclear amanhã, né? Adeus dinheiro que está no banco Adeus Olha lá Aqui não tem poupança e aposentadoria Então a cultura é mercado financeiro Exatamente, Galvão Mister, dá para guardar dólar no STT na UART? Sim Obrigado, The Red Estamos juntos, né? Então o semanal está em faixa Dólar comercial E o diário Também está Em divergência aqui Preço acima da média móvel E o estocástico já Cruzado Para a venda Então o preço acima da média Nova máxima lá Aqui está de lado Parou de fazer máxima e mínima De lado E Aguardando o retorno à média Com o estocástico já viradão Então é sábio assistir aqui O dólar, tá? Faixa a faixa Semanal em faixa Diário Em faixa Perfeito?